Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sandro do canal Suntech Tutoriais e trago mais uma dica muito legal para vocês que aconteceu aqui uma situação comigo se vocês não conhecem o meu canal, sempre que eu estou fazendo algum tipo de serviço alguma coisa inusitada que acontece, eu posto aí no canal Suntech Tutoriais para vocês então esse notebook, no caso um ultrabook positivo Mountain Grey Q232A ele não tinha o número de série para fazer a busca dos arquivos, dos drives drive de vídeo, drive de áudio, drive de wireless se vocês observarem aqui embaixo, não tem nada embaixo do equipamento deveria ter uma etiqueta com o número de série, mas não tem um notebook já usado e trouxeram para fazer a formatação e eu me encontrava com essa situação de não ter o número de série mas tem como você descobrir onde fica o número de série nesse aparelho aqui no caso esse aparelho especificamente que você entrando no setup então eu vou entrar agora no setup do equipamento vou aqui, reiniciar a máquina pode ser que outros equipamentos da Positivo tenham também dessa mesma forma então eu vou dar um F2 F2 continuamente vai apertando pronto depois que aparece o nome Positivo você apertando o F2, ele vai para essa tela aí do setup pessoal essa tela aí eu vou tirar aqui o celular do tripé já está balançando demais mesmo e vou mostrar com o close melhor aqui para vocês pronto então eu tenho aqui a tela onde tem esse nome aí man advanced setup security boot save e exit então tem esses nomes aí observe que essa primeira opção que já está marcada quando a gente abre o setup tem vários nomezinhos aqui e como está em inglês às vezes você pode até acabar se passando mas se você observar tem aqui ó serial number então serial number é o número de série pessoal aqui ó 4 tal 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 é o número de série dessa máquina aqui para você encontrar os arquivos beleza então você segue aqui vai descendo vai descendo quando você encontrar aqui serial number é o número de série para você entrar no site da Positivo e baixar os drivers para você entrar no site da Positivo e fazer o download dos drivers que é você retirar os drivers lá na internet e usar no seu Ultrabook e instalar os arquivos de vídeo, de áudio wireless entre outros ok então aqui está você segue aqui está aqui números e letras você vai colocar lá e vai conseguir fazer a formatação e instalar os arquivos e aí você já pode sair você vai aqui em save e exit você vai aqui em save e exit então quando você tiver aqui você vai em com a seta direcional para o lado save e exit dá um enter ele pergunta se você quer salvar você dá mais um enter e agora você já sabe o número de série galera e é só pegar e baixar os arquivos espero ter ajudado vocês com esse vídeo e valeu